Chegamos aqui na igreja de Aquiraz, mas eu tô com dor no joelho. Tem que fazer tratamento no joelho. Agora que eu vim chegar aqui, já tinha começado a missa. Ainda tentei vim buscar moto, ainda mais já tava mais longe. Aí ó, pessoal pra beber, pessoal não tem horário não pra ir pra missa, isso aqui fica cheio de domingo. Nem a igreja, não tem nem cinquenta pessoas dentro da igreja. A festa de inimigo, a festa do maligno, tal de carnaval. Ou peste pra mim, porque eu repugino, viu rapaz? Bebedeira aí na estrada aí, um bocado de gente embriagada, outro bateu o carro num poste ali. Eu não tenho pena de ninguém. Lembre-se o resto pra esses caras aí, porque isso aí é a coisa sem volta. Pense numa coisa sem volta, esse tal de... Ah, as irmãs ali, ali é um... Um... Um convento. Eu tenho amizade com duas aqui. Vai vir mais três ali. E é isso aí. Dia doze, né, dia doze hoje. Hoje é especial lá em Nossa Senhora Aparecida, né? Todo dia doze tem missa extra. Tchau! 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 Amém.